Música Queremos convidar você e sua família para participar conosco na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico em Foz do Iguaçu, na Vila Holanda, rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82 Domingo, às 18 horas, culto da família Segunda-feira, às 20 horas, estudo da palavra de Deus Terça-feira, às 20 horas, culto de milagres Sexta-feira, às 20 horas, culto de celebração ao Senhor Número 2, rua João Batista Frígola, 502 Domingo, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical Domingo, às 19 horas e 30 minutos, culto da família Quinta-feira, às 20 horas, campanha de milagres No Jardim das Flores, rua dos Cravos, 803 Domingo, às 19 horas e 30 minutos, culto da família Terça-feira, às 20 horas, culto de oração Quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, campanha de milagres Sexta-feira, às 20 horas, estudo da palavra do Senhor No Jardim São Roque, rua Jacomo Savaris, 928 Domingo, às 19h30, culto da família Terça-feira, às 20 horas, estudo da palavra de Deus Quinta-feira, às 20 horas, campanha de milagres Igreja Evangélica, avivamento bíblico Uma igreja que ama você Olá, amigos A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você Com a sua família Pastor Clodoaldo Reis Arias Chegando mais uma vez com o programa Compartilhando o Evangelho Aqui na TV com Foz Direto de Foz do Iguaçu Transmitindo Hoje, fazendo aqui uma gravação ao vivo Pelo Facebook Mas esse programa vai ao ar Aqui, inédito Nas quartas-feiras, a partir das 18 horas Entre 18 e 18h30 O programa vai ao ar Pela TV com Foz, aqui na cidade de Foz do Iguaçu Sou pastor da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico E a nossa igreja está aqui na Vila Iolanda Na rua Francisco Guaraná de Menezes Número 82 Com cultos, domingo às 18h Segunda-feira às 20h Terça-feira às 20h E sexta-feira também às 20h No Morumbi 2 Na rua João Batista Frígola 502 Também nós estamos ali Domingo, sete e meia da noite E quinta-feira às 19h30 Na rua de Menezes No Morumbi 2 Na João Batista Frígola No domingo, nove da manhã Escola Bíblica Dominical 19h30 O culto da família E nas quintas-feiras às 20h Um abençoado culto Onde Deus tem nos abençoado poderosamente No Jardim das Flores Na rua dos Cravos 803 Nós estamos ali Aos domingos, sete e meia da noite Nas terças-feiras às 20h Quinta-feira às 20h E também sexta-feira às 20h No Jardim das Flores Rua dos Cravos, 803 Já no Jardim São Roque Na rua Jacomo Savaris, 928 Rua Jacomo Savaris, 928 No Jardim São Roque Nós estamos também Nas terças-feiras, 20h Quinta-feira às 20h E também Aos domingos, sete e meia da noite Domingos, sete e meia da noite Nós estamos ali Rua Jacomo Savaris, 928 No Jardim São Roque Igreja Evangélica A vivamento bíblico Desde 1946 Edificando vidas Na verdade, nós estamos Pregando a Palavra de Deus Há mais de 70 anos É um movimento que começou Ali em São Paulo São Bernardo do Campo E ali começamos o movimento No Jacanã E hoje são milhares de igrejas Espalhadas em todo o território nacional E também em outros países Estamos na Ásia Na África Estamos na América Na América do Norte Inclusive nos Estados Unidos E também nós estamos Ali Por exemplo Países como A Índia Temos dezenas de igrejas lá Países como Moçambique Na África Temos ali algumas igrejas E na Europa Nós estamos Na Itália Na Espanha Portugal E também na Inglaterra E aqui em Fora do Iguaçu Nós temos aí Esses endereços Que eu passei agora há pouco E de vez em quando Você acompanha aqui Na sua televisão Os nossos endereços Eu quero compartilhar hoje Estou sentindo Aqui De compartilhar Eu vinha Para a gravação No programa Com um pensamento De compartilhar Alinhatos Mas chegando aqui Nos estúdios Eu me deparei Com um texto E eu quero compartilhar O texto De Lucas Evangelho de Lucas No capítulo 17 No versículo 11 Ao 17 Melhor ao 19 Quando Jesus Ele cura Dez homens leprosos Dez homens leprosos O tempo não me permite Dez minutos Não me permite Fazer aqui um aprofundamento Do texto Mas você Conhece a história A maioria das pessoas Conhecem essa história Que Jesus está Nas suas caminhadas Nas suas ministrações Ele sempre deparava Com algumas pessoas Com algumas situações Ele expulsava Os demônios Das pessoas Que hoje é chamado De exorcismo Ele expulsava Os demônios Das pessoas Curou pessoas Que tinham problema De visão Pessoas cegas Pessoas paralíticas E aqui o texto Nos apresenta Dez homens Que eram leprosos E eles Claro Como leprosos Eles não tinham O convívio social Eles não viviam Com a sociedade Eles tinham Que ficar isolados E esses homens Se aproximam de Jesus É claro Com uma certa distância Eles se aproximam de Jesus E clamam Por misericórdia Dizendo O senhor pode me ajudar Se o senhor quiser O senhor pode me ajudar Se o senhor quiser O senhor pode limpar E Jesus disse para eles Assim Vai E se apresenta Vá até Jerusalém E se apresente Ao sacerdote Porque assim Porque assim Era A regra Ou a norma Ou a lei Relacionado As pessoas leprosas Depois de curadas E aqueles homens Prontamente Foram até Jerusalém Dirigiram-se até Jerusalém Para serem Apresentados Diante Do sacerdote E no meio Do caminho Diz a palavra De Deus Que eles Se perceberam Curados Perceberam Limpos E nove Desses homens Continuaram A sua caminhada Até o sacerdote Mas um deles Voltou Um daqueles homens Voltou Até Jesus Para agradecer A cura Para agradecer A libertação Para agradecer Aquela bênção Que ele havia recebido De Jesus E Jesus Pergunta Para ele Onde estão Os outros nove Não eram dez E aí ele faz A seguinte observação Jesus perguntou Não foram purificados Todos os dez Onde estão Os outros nove Não se achou Nenhum Que voltasse E desse louvor A Deus A não ser Esse estrangeiro Então ele disse Levanta-te E vá A sua fé Te salvou Eu quero fazer aqui Nesses minutos Que me restam Algumas observações Algumas pontuações Aqueles homens Eles estavam em grupos Eles estavam juntos Embora Unidos pela Pela desgraça Unidos pela dor Unidos Pela desventura Pela desesperança Mas eles estavam juntos Mas agora Eles também juntos Receberam o milagre Juntos Todos os dez Receberam a palavra de ordem Receberam a palavra de cura Todos eles É É Ao mesmo momento Jesus disse Voltem Porque vocês estão curando Eles juntos Dirigiam-se até a cidade De Jerusalém Para procurar o sacerdote E perceberam juntos Que estavam curados Mas apenas um Voltou Apenas um Teve O desejo Sentiu A compulsão Ou assim Usar essa palavra Para voltar Para agradecer E Jesus Celebrou isso Exaltou isso E fez essa referência Muitas vezes Muitas vezes Querido Telespectador Internauta Que está acompanhando A gente Aqui pelo Facebook Eu quero dizer Para você Que muitas pessoas Muitas pessoas Mesmas São abençoadas Mas seguem a sua vida Seguem a sua vida Mas tem aqueles Que sentem o desejo De voltar E agradecer Ao Senhor E aqui eu faço Um reparo Porque esses Sempre São criticados São chamados De fanáticos São chamados De carolas São chamados De beatos Ou beatas Recebendo Recebendo assim Uma crítica Recebendo assim Uma pontuação E o que é que tem? O que mal existe No coração Do homem Ou da mulher Do moço Ou da moça Voltar-se Para agradecer Ao Senhor Que problema Tem a pessoa Sentir o desejo De servir a Deus E adorar o Senhor Em pleno século XXI Qual o problema? Qual a situação Que vai impedir Ou complicar? Se você Não sente vontade De agradecer Faz parte dos nove Leprosos Dos nove Que não voltaram Para agradecer Desde aquele Que volta Para agradecer Em paz Permita que ele Sirva ao Senhor Quantos filhos Querem ir à igreja? Quantas crianças Têm o desejo De ir à escola Bíblica dominical? Quantas crianças Têm o desejo De participar Da escola bíblica Da sua igreja Mas o pai Ou a mãe Não leva Dizendo que não é Para ir Porque não sente vontade Não sente necessidade Mas você pode Não sentir a necessidade Mas o seu filho Pode sentir A sua filha Pode sentir a necessidade De ir à escola bíblica Para buscar Ao Senhor Aprender do Senhor Talvez você não sinta A necessidade de Deus Mas a sua esposa Sente a necessidade de Deus E você acaba sendo Um empecilho Para ela Ou você Mulher Muitas vezes O seu esposo Sente a necessidade Ele precisa Ele necessita De sentir A presença de Deus E isso Ele vai receber Essa manifestação No templo E você acaba Com um motivo Ou outro Impedindo ele Aqueles homens Estavam juntos Nove Seguiu a vida Cada um Cada um Para si Ou por si Mas aquele homem Aquele único Voltou Para agradecer Ao Senhor Que você Nesse Programa de hoje Reflita Você pode Não sentir a necessidade Mas o seu próximo Aquela pessoa Próxima a você Pode sentir a necessidade De Deus Ok Eu vou fazer uma oração Orando ao Senhor Agradecendo a ele E pedindo a bênção Para você Pai No nome de Jesus Eu quero abençoar Cada um De nossos Telespectadores E também internautas Que nos acompanham No programa de hoje Abençoe de uma maneira Muito especial Curando Libertando E restaurando Aquele pai Que precisa de um milagre Aquele que está Numa cama de hospital Aquele pai Que está enfermo Aquela pessoa Que está aprisionada Não fisicamente Mas na sua alma Nas suas emoções Entra com o seu poder E graça E liberta Para a glória Do seu nome Amém E graças a Deus Chegando Ao final do programa Eu quero agradecer A sua audiência Convidando a você Participe da Igreja Evangelica E a Vamento Bíblico Vila Yolanda Rua João Batista Rua Francisco Guaraná de Menezes Número 82 Morumbi 2 Rua João Batista Frígola 502 Jardim São Roque Rua Jaco Mostavaristo 928 E no Jardim das Flores Rua dos Cravos 803 E os nossos endereços Os nossos contatos Da mídia Também está aqui No Rodapé da sua TV Um abraço Até o próximo programa Se Deus quiser No Rodapé da sua TV No Rodapé da sua TV No Rodapé da sua TV No Rodapé da sua TV